Boa noite, amigos do futebol, ousadia e alegria. Estamos aqui para falar das semifinais do Campeonato Bragantino de Futsal 2016, que aconteceram ontem, dia 24 de setembro, no ginásio Lourentão, com as partidas entre Baalbeck e São Lourenço, e também Kamikaze contra Imigrante Júnior. Na primeira partida da manhã, tivemos a disputa entre Baalbeck e São Lourenço. Duas equipes praticamente irmãs que dividem o mesmo ginásio durante toda a semana para seus treinamentos e que tinham que decidir uma vaga na final da competição. A equipe Baalbeck era considerada favorita pela campanha feita ao longo do campeonato e também pelo seu histórico de conquistas na região Bragantino. Já a equipe São Lourenço corria por fora, conquistando sua classificação com muita raça, determinação e união da equipe. A partida foi muito equilibrada, com o São Lourenço saindo na frente e o Baalbeck empatando ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Baalbeck fez um gol relâmpago, com apenas 18 segundos de retomado de jogo e o São Lourenço conseguiu empatar ainda aos 13 minutos do segundo tempo. Com esse resultado, fomos para a decisão por pênaltis, que teve defesa de goleiro, teve bola chutada para fora e também teve bola chutada no travessão. No final, a equipe Baalbeck sagrou-se vencedora nos pênaltis pelo placar de 4 a 3, totalizando 6 a 5 no placar total da partida e com isso ela avança para disputar na próxima semana a final do campeonato. Parabéns à equipe Baalbeck pela classificação. Dando prosseguimento às semifinais do campeonato Bragantino de futsal 2016, tivemos a segunda partida do dia entre Kamikaze e Imigrantes Júnior. De um lado, Kamikaze, a equipe mais vencedora do futsal Bragantino em 2015, mas que se classificou apenas em terceiro lugar na primeira fase. De outro, Imigrantes Júnior, uma equipe nova e jovem, certamente a grande surpresa do campeonato até agora, com excelente campanha. No primeiro tempo da partida, foi muito equilibrado, terminando com apenas 1 a 0 para o Kamikaze. Parecia que seria um jogo duro como o jogo anterior, mas no segundo tempo, a equipe Kamikaze impôs a sua experiência e o seu favoritismo e conseguiu, com jogadas bem trabalhadas, aproveitando falhas defensivas da equipe Imigrantes Júnior, impor uma senhora goleada por 7 a 1, sendo que o gol de honra da equipe Imigrantes Júnior foi assinalado apenas nos últimos instantes de jogo. Dessa forma, Kamikaze se classifica para a final e enfrentará o baldeiro. Parabéns ao Kamikaze pela classificação. Dessa forma, convidamos a todos os telespectadores, amigos do Futebolsa de Alegria, que venham prestigiar as finais do Campeonato Bragantino de Futsal 2016, que acontecerão no próximo dia 31 de julho, no ginásio Lourenção, a partir das 9 horas e 30 minutos, quando haverá a decisão do terceiro lugar entre São Lourenço e Imigrantes Júnior, e em seguida, a grande final, decidindo o grande campeão entre Balbeck e Kamikaze. Nos vemos lá! Tchau!